Fala aí galera do YouTube, beleza? Galera, hoje tá frio com São Paulo, graças a Deus tá frio Depois de uma temporada de muito calor E chegou frio, graças a Deus Chegou o tão amado frio Fala aí galera do YouTube, beleza com vocês? Tá aqui com você, mas não sei quem é o Aquino YouTube Galera, hoje eu vou falar pra vocês uma das coisas que eu mais odeio Que é ir ao banco Mano, não sei se você gosta de ir ao banco Se a recepção das pessoas no banco é um pouco irônica Porque é mais ou menos desse jeito aqui Gente, hoje no banco caixa de cabo frio Tô chocada Outra não para de rir Meu Deus, como é que você vai fazer? Gente Quando você já chega no banco Você já tem aquela recepção bem calorosa Que você tem que tirar tudo que você tem na mochila E jogar pra fora, entendeu? Você tem que ter a mochila, bolsa, chave Redsona, livro, roupa Como é que é o negócio lá, mano? É guarda-chuva Eu sempre levo guarda-chuva aqui em São Paulo Então você tem que tirar tudo na frente lá do quarto Pra atravessar e depois Aí você pega a ficha e fica lá sentado Um 10, 20, 30, 40 Até uma hora sentada lá no banco Esperar a boa vontade do atendente atender E aí ele atende com aquele humor que ele tem Aqueles caras O bom é que eles trabalham lá na tranquilidade Com diversa sensibilidade Próximo O que o senhor deseja? Moço Eu só queria alterar alguns dados aqui da minha conta Por favor Pra fazer a solicitação Então meu jovem Pra fazer essa solicitação aí Você precisa Trazer RG CPF Comprovante de residência Título de eleitor Reservista RG De seu pai A sua mãe Do seu irmão Da sua tia Todos os moradores da casa Quanto vocês ganham Carteira de trabalho E se possível Você puder trazer Certidão de óbito também vale Mas é só pra alterar algumas Uma folhinha aqui Não é pra tudo Só essa linhazinha aqui Que é pra alterar Não é pra alterar Minha vida É só isso aqui E foi a empresa Que pediu pra mim vir aqui Então você já chega no banco Já pega ficha Já demora pra ser atendido E quando chega na frente Sempre demora Uma porrada de tempo Pra pessoa estar atendendo Então é uma coisa Muito chata Porque Quando eles vão procurar Pedir os documentos Pra fazer uma tal ação Dentro do banco Que coisa só faz Não mesmo Os caras fazem questão De pedir até Seu atestado de óbito Se for preciso Pra fazer algumas ações Então É uma das coisas Que eu mais odeio É pegar a fila E ir ao banco E ir ao médico Porque sempre É uma burocracia Pra resolver algum problema Então Se você gostou Desse mini vídeo Dá um likezinho Compartilha E comenta aí Se você também gosta De ir ao banco Se comenta aí Porque no banco É só ir pra pegar dinheiro Se você não tiver dinheiro Pra resolver outras coisas Então não é bom Então um beijão pra vocês E tchau Isso aqui é o meu YouTube É nóis